Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno Borges E eu sou o Gabriel Souza E nós somos a Brasil Bodybuilding News Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje Nós temos um recado da Integral Médica pra vocês O MyWay, com 20 gramas de proteína em 40 gramas de produto Está com uma promoção bem legal pra você garantir um estoque de proteína Levando 4 unidades do MyWay, vocês pagam 82 reais em cada pote Usando o nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a compra E como essa compra passa de 280 reais, vocês garantem frete grátis para qualquer região do país Então a compra não vai aumentar O link direto para o produto estará na descrição do vídeo Tamo junto rapaziada, e bora pros temas de hoje Rapaziada, e vamos começando os temas do vídeo de hoje Falando sobre o alemão Urs Kalensinski E a nova estratégia do Urs para tentar voltar ao topo da Classic Physique E quem sabe superar Wesley Vissers E o seu grande sonho, superar Ramon novamente O Urs, cansado de ter sempre os mesmos resultados Resolveu tomar uma medida extrema E saiu da Alemanha, deixando a sua esposa por lá E iniciou uma temporada no Quai Mais especificamente na Oxidin Local onde os fisicoturistas levam uma vida 100% total para o fisicoturismo Simplesmente apenas comendo, dormindo e treinando ao seu limite E antigamente haviam até algumas brincadeiras sobre a Oxidin Ser a sala do templo aí do desenho de Dragon Ball Z Para quem manda de referências entende Porque os atletas que faziam temporadas lá na Oxidin no Quai Evoluíam em meses, o que demoraria um ano para evoluir Na legenda de sua postagem, o Urs comentou o seguinte Abre aspas Desde que comecei a seguir o bodybuilding Sempre foi um sonho para mim Visitar a famosa Oxidin E fazer parte do Camel Crew Dez anos depois, Balder Bodai Convidou-me para fazer um acampamento por lá Eu vim aqui para levar ao próximo nível Sem distrações, apenas fisicoturismo Sinceramente, não é fácil estar aqui sem o meu amor Mas esses são os sacrifícios que precisa fazer às vezes na vida Para melhorar e se tornar um homem melhor Fecha aspas É rapaziada, o Urs está começando a usar tudo o que pode Para voltar ao topo da Classic E sinceramente, a gente acha isso da hora demais E eu tô curioso para ver se ele vai conseguir ter uma evolução gritante Nessa temporada lá no Quai Mas e vocês? Acham que o Urs vai conseguir evoluir E quem sabe superar o Wesley Bissers novamente E voltar a ser o maior rival de Ramon e Sebum Ali no top 3 do Olympia Comentem suas opiniões E vamos para o próximo tema desse vídeo Amigos, e continuando os assuntos sobre a categoria Classic Physique Agora nós vamos falar sobre o Eric Woodberg E o Eric, que recentemente em suas redes sociais postam a atualização física Ele que passou aí por uma fase de descanso Que durou cerca de 8 semanas Onde ele treinou de forma mais leve E teve uma dieta mais tranquila E agora, faltando 13 semanas para o Olympia Ele vai acelerar de verdade na preparação O Eric, que tem o Ariel Cutts como seu preparador E o Pacholó como seu treinador E ele está extremamente motivado após uma última sequência de competições lá na gringa Sendo top 1 no Pittsburgh Pro Top 2 no New York Pro E top 1 no Optimum Classic Em 3 finais de semana consecutivos No ano passado, o Eric não conseguiu figurar entre os 15 melhores do mundo Na Class Physique Mas ele evoluiu demais E muita gente acredita que este ano Ele vai conseguir isso E talvez até mesmo tem gente que acredite Que ele pode cavar uma vaguinha no top 10 Comentem as suas opiniões sobre o físico do Eric E suas expectativas para ele no Olympia deste ano Falando sobre Classic Physique Vamos continuar os temas de hoje Falando sobre o outro Classic Falando sobre o PH Clássico O PH que hoje estará competindo lá em Amsterdã na Holanda No campeonato Euro Pro Em busca da vaga para o Mr. Olympia O PH que competiu no último final de semana lá no Portugal Pro Fez bonito pegando um top 5 E agora vai aproveitar o shape pronto E ir competir lá na Holanda Para quem sabe brigar aí pelo top 1 A gente ainda não sabe aí Qual vai ser o horário que o PH vai competir E talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo Ele já tenha subido Mas nos sigam lá no Instagram Arroba Brasil Bodybuilding News E por lá a gente posta as notícias um pouco mais rápido E vamos atualizando vocês por lá E mais tarde provavelmente Terá um vídeo aqui no canal Citando o resultado do PH Saindo da Clássico Falando sobre a categoria Open Agora nós vamos falar sobre o Marcelo Horst O Horst que hoje pela manhã em suas redes sociais Postam a atualização das suas costas Ele que na legenda comentou que neste off-season Está priorizando ganhar mais massa muscular E controlar o seu BF Ou seja O cavalo está se importando em não ganhar tanta gordura assim O que pode ser um sinal que a gente pode ver ele nos palcos Quem sabe ainda no final do ano O grande ponto fraco do Horst nas últimas competições que ele fez Foram justamente as costas Ele até tem uma expansão muito boa Mas o seu duplo bíceps de costas Era algo que precisava evoluir E ele com certeza sabe disso E vai estar martelando este grupamento muscular Para sua próxima competição Bora ficar de olho nas próximas atualizações do cavalo Amigos e vamos terminando os temas do vídeo de hoje Falando aí sobre o Jorlan Vieira O Jorlan que ficou revoltado com aquela história Do jovem de 14 anos que já estava on na trembo Que viralizou em nosso Instagram E que ele falou aí sobre isso em podcast com Rafael Brandão O Jorlan estava falando aí sobre a base Aldeia E como ele seleciona aí os jovens atletas Para fazer parte do seu time Para moldar as suas mentalidades Até que surgiu aí o assunto desse menino de 14 anos E ele mandou a real sobre isso Estejam iniciando a musculação E de preferência que ainda não tenham experiência Com nenhum tipo de medicamento Porque não venham com nenhum tipo de vício Vamos dizer assim Porque aí eu consigo mais ainda preparar mentalmente Que nem eu vi um menino Que tem 14 anos, não sei Que está estourando agora na internet Não vai durar muito tempo Filho, você não vai durar muito tempo Estou avisando Ele é brasileiro ou não? Não, não é brasileiro Motherfucker Então Se ele soubesse Se ele tivesse Uma direção Se ele tivesse Suas com consciência Do lado dele E ensinar ele a treinar Comer Se comportar bem Como uma pessoa que quer ter um shape Comendo Treinando E depois sim Partir De repente Para algo mais agressivo Porque isso é bastante agressivo Trembolar na 14 anos É o máximo da agressividade Não sei para onde ele vai depois Mas beleza Está achando legal Está achando da hora Está no hype Só que assim A conta chega A conta chega E chega feio E pode pagar com a própria vida Chega rápido Então Não tem problema Eu sou um cara que Muita gente me considerou louco Pelo jeito de treinar E tal Mas eu falo assim Eu comecei com 17 Para eu ter começado com 17 Eu comecei a me preparar com 15 16 anos Fazer dieta Tentar entender Como é que é essa vida De fisiculturista E eu estou com 41 Meus exames estão zero Então assim Alguma coisa eu sei fazer Nesse negócio Senão eu já estava tudo fodido Entendeu? Todo esse tempo Então E continuo treinando muito bem Treinando Utilizando Ou não Sempre estou dando o meu máximo Tanto que quando a gente começou o projeto Eu estava liso Aí eu falei Opa Deixa eu ir ali Deixa eu ir ali Aí voltei A trabalhar um pouquinho mais apertadinho Com os negocinhos E está tudo certo Quando acabar a temporada Dou uma relaxada de novo E vamos que vamos Porque se eu descobrir algum segredo do decorrer Nesse caminho sendo atleta É que meu irmão Você tem que respeitar o processo Então não adianta Ficar ali o tempo todo On fire Não adianta Mas o que adianta É você ter Uma vida a mais regrada possível Dentro do que você Se designou a fazer Por isso que Quando eu botei ele no plano Falei Meu irmão Tu vai passar muito tempo na cozinha Viu? Por quê? Não é qualquer coisa E tem horário E eu sou chato pra caralho Então Que nem o macho Que é o outro menino Que está lá embaixo Ele se atrasou Por quê? Porque ele estava cozinhando Falei Mas é assim mesmo Beleza Você acostuma Porque aí você vai se reprogramar Porra Agora eu já sei quanto tempo eu levo na cozinha Eu já sei que se eu começar tal hora Eu vou acabar tal hora E eu tenho que comer tal hora Eu tenho que treinar tal hora Então Essa é a vida E você como pró Indo pro Olímpia Você sabe Que a gente não está falando nenhuma mentira aqui Porque eles almejam isso Talvez um dia Então se quanto antes Souber disso tudo Como se comportar Como agir Como interagir nesse meio Melhor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri